Música O aluno tem que entender que a gente está falando de temas que foram temas dentro do noticiário até junho. É importante que você fique atento ao que foi notícia. Por exemplo, um tema que agora não está tão quente, mas que foi muito discutido, é o tema do suicídio. Como lidar com o suicídio? Você vai se lembrar da questão do jogo, da baleia azul, foi muito discutido. Uma outra vertente é a vertente da tecnologia para as redes sociais, então o problema do cyberbullying, também é uma questão muito forte aí. Uma outra possibilidade também, em termos de problema social, sempre lembrando que é um problema social, é a discrepância entre pobres e ricos. Então, como lidar com a diminuição dessas questões de renda? Como minimizar esses problemas de renda? Então, são três temas que, inclusive, são dicas também do Portal Nacional de Educação do candidato. Além dos clássicos, que é a mobilidade urbana, que nunca caiu, a importância da educação na formação de um cidadão. O Enem nunca foi diretamente nessa questão de educação. E se o Enem vier com algo um pouco mais arrojado, certamente é questão de gênero. Redação tem que ter no mínimo sete linhas, menos disso, nota zero. Ele não pode fugir ao tema, qualquer linha ou parte desconexa, nota zero também. O texto é dissertativo ou argumentativo, o Enem não muda. Esse é o texto padrão, seu texto tem que ter uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Você não pode se identificar no seu texto, não pode fazer marcações, o seu linguajar não pode ser vulgar, você não pode falar palavrões. Então, esse é o básico para o candidato não zerar a redação. Minha dica mais poderosa de todas é você baixar o guia do candidato de redação. Esse guia está disponível na página do Inep, é um arquivo em PDF muito completo. Ele explica passo a passo o que é a dissertação, ele fala das cinco competências. Você sabe que a sua redação não vale mil, ela vale 200 na competência 1, 200 na competência 2 e assim você compõe mil. E eu recomendo que você leia atentamente as redações que vêm comentadas no guia do candidato de redação. Este guia, ele trouxe uma inovação, ele tem uma quantidade muito maior de redações comentadas. E por fim, não deixe de olhar para o site do governo. Então, o site que deve ser o seu site aí diário é o brasil.gov.br. Todas as redações do Enem foram, em alguma medida, comentadas ou explicitadas ou temas de reportagens que estão lá na página. Lembrando que estamos falando de temas que foram temas muito discutidos até início de julho, que é quando a sua redação foi elaborada.